Ele criou esse tipo de solo com pedais, então eu vou fazer alguns solos dele com essa técnica, ó. O que o Tião fez, né? Muito se fala da criação do pagode, a gente vai adentrar nessa criação dele. Mas em termos de solo, o Tião inaugurou uma tradição na viola que nunca mais se perdeu e se perpetuou, né? Que é o toque com pedais de cordas soltas. Então ele preencheu, usando muita afinação aberta, né? E de uma maneira intuitiva mesmo, ele criou esse tipo de solo com pedais. Então eu vou fazer alguns solos dele com essa técnica, ó. E de uma maneira intuitiva mesmo, ele criou esse tipo de solo com pedais.